O Boninho tá insuos a boca dele Quem pagou a conta hoje, pai? Quem vai pagar? Quem pagou já? Pagou não, vai pagar Tá pago aí Tá pago? Ah, o queimou Toma o camisinho Chegou aqui no relógio já Chegou no relógio já? E por que você ficou triste? Foi baratinho Quanto deu? Quatro e trezentos reais Deixa eu ver, pega ali Dois anos e dez Dois anos e dez Outra coisa Mas por que tu pagou? Ele tá pagando comida pros amigos Ele pagou comida pra quem, cremoso? Pra menina aí Não, pai Tu não queria ajudar não Tu pensou já no... Não, pai Bruno, quem quiser comprar uma menina com dez hot e roll, pô Vinte real É fiel, né, caralho É fiel Vinte real, pai Caralho 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 Caso que chupa a cagada do cara, pô Credo Ei, só não ver a salgada do dinheiro, domingo Do dinheiro, véi A cara dá um calvite, pô Tô botando essa porra, tirando a minha boca, pô Pô Parece só pra você, né Parece É pra cá, não se mistura com esse caba, não Você tá vendo como ele é? O que é isso, mozinho? Vamos dar um fim nesse cara? Não, é doido Não pode Eu tava fazendo uma pergunta Então enquanto ele tá sustentando a reta, a gente pode dar um fim mesmo, não Não, que é doido Quando ele der um pé na bunda da reta, a gente não manda matar Não, o que lá é porrada mesmo É Deixa ele abandonar nós Não, deixa Deixa ele, né Deixa ele, né Ó, bro Ó, tio Basta comigo, vai lá Não, vai, vai Não E aí, pra parar a internet, tem que dar um seis no de língua Nós três Tá tudo nele Nós três Não vou pôr nem Tá tudo, tá tudo, hein Toda vez, toda vez, toda vez você perde É, verdade, verdade Toda vez você perde, a gente faz Não me liga pra vocês não, porra Vem, pô É, assim, basta ele Chupa qualquer coisa Você chupa qualquer coisa, a fé da orenta e não garei Fede só essa morra de pus, né é é ele mesmo disse que uma semana dessa puxa um bichinho que tem uma gonorreia, né puxou para derreter, ele deu aquele chocolate branco na boca dele ah, meu marido porra a língua da gente você não quer a gente não era para dar beijão na sua, que você está putão é, bora, filma isso aí filma aí, Salmo nós três, nós três não vou não, porra não, você vem qualidade, filma aí, que coisa é, bora como que é a situação? é frieza Liga, só assim, liga com o linguinho não, porra não, no brilho não pontinha com pontinha, porra não, nós três isso vai matar a porra mata não, porra vai ser a nossa melhor vigareira vai, vai, vai bora, bora pontinha com pontinha, porra dá um zum vai pra quem você foi? Tá feliz que vai me enxergar a sua boca, né? É, tô feliz, porra. Então é o seguinte, vocês vão fechar o olho... Não, o seguinte é seu cu. Eu encosto a sua língua. Não, não, não. É, é verdade. Transparente. Não, deixa de enrolação, porra. Vem cá. Vai, bota a sua língua pra fora. É, bota. Eu não achei. Ei, é frio, ajuda aí. Eu vou comer o vinho na sua casa e não quero ir. Ei, ei, ei. É frio, é frio. Vai. É frio. Vai desistir? Vai desistir? Não, vai desistir, por favor. Então faz, põe amigo a todo mundo aí. É frio. É frio. É frio. É frio. É frio. Só a língua, só... Eu achei que era brincadeira. É frio. É frio. Vai, porra. Só a língua com a língua. Pera, pera. Pera, pera. Só a língua. Pera, porra. Pera, porra. Cê abaixa, porra. Cê abaixa mais um pouquinho? Eu sou fã desse moleque do cara. Estamos juntos aí, pai. Ele está foda. Estão tentando dar um beijudo. Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Vai pro nível. Cê quer me beijou, porra. Ei, o cara... Ali do posto dá pra beijar a língua dele, botar pra fora. Ai, meu Deus. E a banqueira do Tanque ainda? Vai. Ele está na maldade de mim. Não tem desculpa, não. Bora, porra. Fria aí. Fria aí. O jogo virou. O dedo vai... Esse era quando era moleque, hein? Vai, Bruno. Vai, Bruno. Deixa a resenha. Cê abaixa o cara. Cê abaixa, porra. Eles estão na maldade, irmão. Ele liga a fé da peste, irmão. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Então, ele queira baixar, mano. Sobe aqui no carro. Sobe aqui no carro. Sobe aqui, vai. Sobe aí, você apoia lá, gente. Ai, Frida. Eu não vou cair, hein. Vai, não. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. A boca do Bruno tá em Sousa. A boca dele. Eu vou fechar dentro da rua. Cê quer fechar a minha só? As pontinhas só. Não gravou. Não gravou caramba. Não gravou. Vai, pista. Vai, Bruno. Ainda bem que tu foi ligeiro. Tu caiu pra beber. Se eu pegar na cabeça ali, tu ia fazer. Tu ia visitar os outros. Tomar sem energia pra lavar pro alto, né? Cadê esse? Tem água aí? Tem água aí? Ô, ela é embebé dos outros. Finge que tá bebendo. Toma água aí. É o segundo. Esse é o segundo. É o segundo? É o segundo. Isso aí tem álcool? Muito. 7,9. Quase caí ali. Então, sabe que a gente vai ser preso, hein? Por quê? Menor bebendo, né? Mas ela é muito linda, pô. Você é muito linda, Naná. Por quê que é? Fica aí, pai. Próximo vídeo aqui já. Pra recompensar o que a gente fez. Pera aí. Pergunta pra ela. Se fosse pra não ser nem seladão, você nem tô em mim. Não, pode deixar de frieza, pô. Eu vi, pô. Você é uma pergunta, pô. Não, pô. Você tá na... Sai daí, não, mozinho. Eu tô fazendo morrer hoje. Isso é aquela do tamanho do conezinho, mas... Onde é esse? Próximo vídeo agora, né? Ela é muito... Ela é muito gatinha, mas... Você é muito linda. Aí é golpe baixo, né? Ai, paga essas piadinhas. Ai, meu Deus. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Primeiro link da descrição. Faz sempre que eu não dou uma divulgada. Você baixa o aplicativo TicTecco e ganha dinheiro você compartilhando com seus amigos, mano. Primeiro link da descrição. Bora ajudar. Tô ganhando esse projeto. Tamo fazendo camisas pra doar pra vocês e mandei fazer mais 500, mano. Agrou suplementos aí. Fechou com a gente também pedir. E eu vou fazer mais mil. Eu, por minha conta, mano. Todo esse dinheiro arrecadado aí de tudo que vem, né? Fora o salário do YouTube, vai ser jogado aí pra vocês. Não tô de camisa que tem pra doar. Tá ligado, França? É mais ou menos. Cada mil camisas sai 18 mil reais, mano. A gente já fez mais de 5 mil camisas aí pra vocês, mano. Metei marcha, França? Marcha. Marcha nos projetos. Primeiro link da descrição. Você baixando o TicTecco e compartilhando o link, você vai ganhar dinheiro também. Então é só compartilhar. É só pegar o link, baixar o aplicativo e compartilhar nas suas redes sociais aí. Tamo junto. Fideliza no like. Tamo junto. É nóis. Tchau.